O que é o Estado do Maranhão? Os setores essenciais, alimentação e saúde Mas todos em São Luís É importante observar que a medida foi determinada Depois de duas correspondências encaminhadas ao governador do Estado, Flávio Dino De entidades médicas, um dos hospitais, o Hospital São Domingos, o Hospital de Referência E da própria Associação Médica do Estado do Maranhão Solicitando que essa providência fosse adotada em virtude da completa ausência de possibilidades De combate ao problema, à pandemia Em função do avanço do número de casos Ou seja, se não houvesse essa decretação O número de casos chegaria a um patamar tão elevado Que a própria rede de saúde não teria condições de atender Mas a população, de certo modo E de acordo com os depoimentos Muitos que analisam essa questão Tem contribuído Porque na medida em que a circulação acontece Sem os cuidados necessários Isso termina por propagar E é muito importante que se leve em consideração As orientações de permanecer em casa De, se necessário E apenas se necessário Haver esta circulação É um momento crítico É um momento emergencial Mas é um momento que também vai passar Um outro caso que a gente pode comentar aqui Em relação a esse fato É que as pessoas Nos estados e nos municípios Pelo menos em grande parte deles Não conseguem sentir a firmeza necessária Por parte dos seus dirigentes Dos senhores políticos Dos senhores governantes É que eles não se fazem representar Eles não se fazem confiar Para que a sua palavra E os seus decretos Pelo confinamento social Sejam ouvidos com o respeito que merece Nós temos o caso aqui Do vizinho estado do Maranhão Onde o próprio governo Está sendo investigado Por irregularidades praticadas Na aquisição de máscaras E respiradores Quer dizer Como é que a população Pode confiar num governante Que em plena pandemia Adota medidas irregulares Quer dizer O que as pessoas pensam E associam de imediato É a questões de corrupção E já existe, claro A investigação determinada Solicitada pelo Ministério Público Federal À Polícia Federal Bom, no caso do Piauí Nós temos situações parecidas Com compra de camas especiais Para pessoas que estão em tratamento Essas camas são acopladas Elas possuem um equipamento especial E o governo Do estado Pagou praticamente o dobro Pelo valor de mercado De uma cama dessa Aplicou 100 mil reais Na aquisição A cada 100 mil reais Você tem aí 200 mil Na verdade foi uma aquisição De 790 mil E o que o governo Realmente Está usufruindo O que o sistema de saúde do Piauí Está usufruindo É um pouco acima De 350 mil Ou seja, eles praticamente Dobram os valores Das aquisições realizadas E alegam com isso Que foi em função da urgência Para o fornecimento Foi em função da emergência Para o fornecimento E essa questão de emergência É muito preocupante Porque É exatamente para a emergência Em função da emergência Que se pode comprar Sem licitação Mas para agilizar O atendimento às pessoas E não para comprar Mais caro Como de fato acontece E infelizmente acontece Então esse é o grande problema As pessoas não confiam Nos governantes Porque os veem Agindo com ilicitudes Inúmeras E muito graves Num momento como esse Aqui no Piauí também Nós temos registrado Outro caso Que é a falta de cooperação Do próprio governo Quer dizer O governo que exige Tanto do governo federal E me parece Que o governo federal É que tem agido Com muito mais Responsabilidade Nesse caso Repassando cerca De 16 bilhões de reais Para atender Estados e municípios Numa média De 4 bilhões de reais Por mês Enquanto durar aí O problema Da pandemia Pois bem No caso do Piauí Nós tivemos A taxação Dos aposentados Do serviço público Do estado Quer dizer Você passa a vida inteira Trabalhando 30 anos 32 anos E quando se aposenta É evidente que Esse tipo de imposto Que é o imposto Do sistema previdenciário Do estado Mas no caso do Piauí Não Está sendo taxado Pelo governo Do estado Tirando dessas pessoas Pelo menos 350 400 reais Todos os meses Agora imagine O que é Essas pessoas Terem de repente Afanados Da sua renda Cerca de 350 400 reais É uma verdadeira É um despaltério Por assim dizer Bom O nosso vídeo de hoje Trouxe esses assuntos Se você gostou Deixe aí o seu gostei Se inscreve no nosso canal E ative as notificações Do sino Também não deixe de compartilhar Com seus amigos Com seus familiares E com seus admiradores Grande abraço a todos Nosso muito obrigado Tony Rodrigues Além da notícia E com seus amigos E com seus amigos E com seus amigos E com seus amigos E com seus amigos